Música O momento que vocês estão vivendo agora é com certeza o momento mais importante de suas vidas e é por isso que devem aproveitar. A jornada é até aqui não foi fácil, disso todos sabemos. Encontraram muitas dificuldades e problemas que muitas vezes nos fizeram pensar em desistir. Mas é por isso que estamos aqui. Nossa vida é uma eterna jornada e a recompensa, bom, a recompensa não se sabe bem o que é, mas é isso que nos motiva para seguirmos em frente. Música 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 Individualidade é o que define nossos formantes. Pode soar meio estranho, né? Música 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 A escola foi nosso primeiro desafio, local de nossas primeiras interações sociais, onde aprendemos a ter responsabilidades Mas acima de tudo, onde tornamos quem somos É engraçado como durante anos contávamos os dias para as férias, mas este ano foi um pouco diferente Quando íamos pedir por férias, tivemos uma epifania, não haverá férias, não haverá rematrícula Esperamos concluir a escola durante tanto tempo, que agora no fim vemos quanta falta ela nos fará Sentiremos saudade das risadas, das brincadeiras, dos professores, de tudo Júlia, o que devemos dizer de você? Isso eu não sei Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a você por tudo, tudo que você fez por nós Eu acho que ninguém, não há alguém igual a você O nosso pai, o nosso grande professor Obrigada por tudo, Felipe Me desculpa Nós pedimos desculpa por alguma coisa Eu simplesmente posso dizer que eu te amo Eu sou quem é e bom Obrigado Obrigada Obrigado Obrigada Obrigada Tchau, tchau. 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 Tchau.